O que animal será que está atrás da tela? Vou dar três dicas. Dica de número um. É um animal que vive no mar. Dica de número dois. Ele tem uma boca num formato bem diferente, parecendo um bico. Dica de número três. É um bichinho muito simpático. Já descobriu que animal é esse? Isso mesmo! É o golfinho! Vamos conhecer cinco curiosidades sobre ele. Número um. O golfinho é o animal mais inteligente do mundo. Eles não são apenas as criaturas mais amigáveis ou atenciosas, mas também as mais inteligentes. Alguns testes feitos por cientistas fizeram com que eles afirmassem que esse é o segundo animal na escala de inteligência, ficando atrás apenas dos seres humanos. Para se ter uma ideia, os golfinhos conseguem se dar nomes. Eles desenvolvem seus próprios assobios individuais e se reconhecem através desses sons. Número dois. Ele tem alta capacidade de cura. Os golfinhos têm a pele muito delicada, o que faz com que eles se machuquem facilmente. Qualquer toque em uma superfície mais dura já causa um corte superficial. Porém, a cicatrização deles é extremamente rápida, o que faz com que eles estejam curados em um curto espaço de tempo. Número três. O golfinho tem dois estômagos. Um é usado para armazenamento de alimentos e o outro para digestão. Essa constituição fisiológica pode ser explicada pelo fato de eles não mastigarem a comida, a engolindo inteiro. Os dentes são usados apenas para pegar suas presas, que são, na maior parte das vezes, pequenos peixes e lulas. Número quatro. Os golfinhos ajudam animais doentes ou feridos. Esse mamífero possui o instinto de ajudar quem precisa, principalmente quando o doente ou ferido faz parte do seu grupo. Eles adoram brincar e são amigáveis até com os seres humanos. Número cinco. Golfinhos dormem com a metade do cérebro acordado. Já escutou a frase, dormir com um olho aberto e outro fechado? Com os golfinhos funciona mais ou menos assim. Quando estão dormindo, uma parte do cérebro permanece alerta e acordada. Isso nos mantém protegidos de potenciais predadores e permite que eles respirem enquanto dormem. Gostaram dessas curiosidades? Cada ser vivo tem uma função específica na criação de Deus. Ele fez tudo de forma perfeita! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma